O carro não sobe, está congelado a só, com neve. O carro do papai? Olha lá embaixo, olha. Vem. O carro não sobe. O carro não sobe. A pessoa vai até que na corrida vai voltar. Olha lá, vim vindo a vaga lá. Dá a mão, papai. Aqui. Olha o vaga. Deixa ele passar. O vaga não... Não faz, né? O pneu de neve vai embora. Está com o pneu de neve, vai que vai. Está vaga não faz. Hã? Está vaga não faz. Por que vaga não faz? Hã? Oi? Por que vaga não faz? Porque está com o pneu de neve, filho. Hã? Pneu de neve, pneu para neve. É, moeou. Queria subir lá em cima, mas não dá. Olha o carro do papai. E agora? Hã? Vamos voltar. Hã? É, vai cair. É, vai cair. Hã? 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 Cai, eu estou caindo. Está escorregando? Está escorregando. Olha lá. Olha o espelho lá. Olha o espelho lá. Olha o espelho lá.